Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui junto com vocês, trazendo sempre o melhor da informação. Bom, hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que foi muito interessante, ontem nós falamos um pouquinho sobre a questão de clérigos e leigos, e o que é que ficou definido ali? Bom, ficou definido ali o seguinte, que a organização das testemunhas de Jeová afirma não ter clérigos, ela afirma que eles são todos iguais, que eles são todos irmãos, é assim que eles definem. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho porque, veja só, afirmar é uma coisa. Mas uma vez que eles afirmam isso, eles perdem completamente o direito àquilo que se chama o direito do clérigo penitente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Porque o que é que está acontecendo lá na Holanda? Então eu vou trazer para vocês aqui já a matéria para a gente poder ganhar tempo. Vamos dar uma olhadinha. Veja só que interessante, eu vou desaparecer aqui para ficar mais fácil para você. Olha só, tribunal deve decidir novamente sobre invasões das testemunhas de Jeová. Bom, lembrando que na Holanda, a sede foi visitada, eles falam invasões, a sede foi visitada pelo Ministério Público, salões do reino também foram visitados pelo Ministério Público. E aí o texto nos diz aqui o seguinte, o tribunal deve reconsiderar documentos e dados previamente apreendidos das testemunhas de Jeová. A questão é se esses documentos podem servir como prova em uma investigação acerca daqueles assuntos dos pequenos. Eles foram apreendidos durante as buscas em novembro de 2018. Um erro foi cometido no procedimento, decidiu a Suprema Corte. Essas são acusações contra nove ex-membros das testemunhas de Jeová que foram denunciados porque mexeram com os pequenos. Em maio, o tribunal decidiu que os documentos apreendidos podem ser usados para investigação. A administração das testemunhas de Jeová contestou essa decisão perante a Suprema Corte. Bom, aqui eu quero aproveitar e fazer um comentário nessa questão. Vejam só que interessante, a organização diz que não tem nada a esconder. Nada, ela não tem nada a esconder. Mas existe aí, pelo menos, nove casos de pequenos que estão em destaque. Todo mundo sabe. Ancião, eu estou chegando agora no canal, eu não sei o que você quer me dizer com essa questão dos pequenos. Então eu vou recomendar para você que digite assim no Google, no Google mesmo. Digita membro do corpo governante na Corte Real Australiana. Então você digita isso e aí você vai entender o que é que significa essa questão de mexer com os pequenos. Muito bem, então, se não tem o que esconder, por que que eles não entregam os documentos? Não é verdade? Se não tem o que esconder. Bom, vamos voltar então agora aqui na questão que nós estávamos lendo. E aí o texto diz assim, As visitas ocorreram na sede em Hêmen e na casa de três anciãos e nos chamados salões do reino das testemunhas em Assem e Dordrete. Isso aconteceu depois que as testemunhas não quiseram entregar os documentos por conta própria, quando o Ministério Público pediu. Ou seja, eles tinham que entregar os documentos e os documentos não quiseram. Por isso que eles usam aqui a palavra invasão. Que para mim isso não é invasão, é uma visita. Ué, afinal de contas a Bíblia não diz a quem exigir imposto o imposto, a quem tributa o tributo? Eles não deram, então eles tiveram que ser disciplinados. Os anciãos em que está aqui? As testemunhas de Jeová inicialmente contestaram as buscas e apreensões por meio de uma reclamação. De acordo com a organização, as invasões eram ilegais, pois os anciãos podiam invocar seu privilégio religioso. Esse é o direito dos conselheiros espirituais, entre outros, têm de manter as coisas em segredo por causa do seu ofício religioso. Os anciãos em questão eram membros da comissão judicativa interna das testemunhas de Jeová, que por sua vez investiga as alegações de abuso sexual. Essas comissões decidem se um membro é acusado de permanecer na congregação. Isso depende, entre outras coisas, se o membro se arrepende e tal. E assim vai. Você vê que o tabloide aqui, ele é totalmente tendencioso para o lado das testemunhas. E aí continua. O clero se enquadra no direito de não divulgação. O clero, mas você lembra do artigo de ontem que nós trouxemos, na própria revista Despertar de agosto de 89? Eles não se consideram como clérigos. Eles não são clero. Mas diz assim, o clero se enquadra no direito e não divulgação, mas apenas no exercício do seu cargo. Mas é precisamente por causa do comitê judiciário, ou a comissão judicativa, que o direito de sigilo não se aplica, concluiu o tribunal. Ou seja, o tribunal não considera legal a comissão judicativa e manter segredo. Até porque já existem três pessoas ali na comissão. Os presbíteros no papel do comitê, que no caso são os anciãos, não são clérigos, mas oficiais da igreja. Veja, o tribunal julgou certinho. Até porque a própria organização diz que não tem clérigo. A informação que eles têm não lhes foi dada por causa de um pedido de ajuda espiritual. Como resultado, não há relação pessoal de confiança que seria violada, disse o tribunal anteriormente. Então, o tribunal agiu certinho. A Suprema Corte concorda com isso e considera que a determinação do tribunal de que um ancião pode ter o direito a não divulgação em casos excepcionais pode ser mantida. O caso agora deve ser refeito devido a um erro de procedimento. Durante uma busca em que uma suposta pessoa com o direito de não divulgação invoca o direito de não divulgação. O juiz de instrução deve decidir se isso se aplica. Isso não aconteceu em 2018. Portanto, o caso agora deve ser submetido novamente ao tribunal. Entenda. Neste caso, as testemunhas de Jeová não podiam apelar, mas apenas em cassação. A lei não permite recursos em caso de reclamação. Então, quando se trata de confisco de coisas, você pode reclamar no tribunal. Nesse caso, isso aconteceu. Depois disso, você pode apelar da decisão do tribunal diretamente para o Supremo Tribunal, disse um porta-voz. Então, está aí a informação para você. O grande problema é aquilo que nós sempre temos colocado. Em todo o regime democrático de direito, o sistema judiciário faz parte da política. Então, aí está agora o corpo governante apelando para a política e apelando o seu direito de clérigo penitente. Mas, segundo eles, não existe clérigos e leigos. Se não existe clérigos e leigos, então é claro que não tem como eles apelarem dessa maneira. Além de que existem outros assuntos juridicamente envolvidos que serão reavaliados, pode ter certeza disso. Eu quero aproveitar e lembrar para você que aqui no nosso livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, aqui nós temos um capítulo que trata exclusivamente desse assunto. Olha só que interessante esta ilustração, tá? Dependendo como você estiver vendo. Ele trata exatamente sobre o assunto dos pequenos, tratado lá na corte real australiana. Aqui você vai conhecer tudo, gente. São 366 páginas de puro conhecimento. Isso aqui é uma verdadeira enciclopédia, porque você tem acesso a todas as fontes de matéria no seu próprio celular, no seu computador, tá? Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Bom, é simples. Você envia para mim a palavra verde, para o WhatsApp, 19 989 905 206. E também você pode adquirir o livro O Tempo do Fim. Esse livro aqui, por que ele é interessante? Ele é interessante porque ele vai abordar a sua esperança. Tudo aquilo que você aprendeu na Bíblia existe. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que você aprendeu com as testemunhas de Jeová foi completamente torcido para beneficiar a sua própria organização. Aqui você vai entender corretamente o que é o milênio, o que é o paraíso na terra. Aqui você vai entender, por exemplo, sobre o Armagedom, a grande tribulação, as taças da ira de Deus. Aqui você vai aprender sobre o anticristo, tudo o que que você precisa conhecer e se prevenir nesta caminhada, tá bom? Então, esse livro aqui você consegue mandando para mim a palavra azul para o WhatsApp, 19 989 905 206. 19 989 905 206. Mande já a palavra azul. Bom, eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão aí na Europa nesse momento, assistindo a nossa programação. Você que está aí na África, você que está aqui no Brasil. Lembrando que esse horário é um horário que a gente acabou desenvolvendo. Por quê? Porque ajuda os irmãos que estão aí na Europa, ajuda os irmãos no Brasil que estão no horário do almoço, ajuda o pessoal na África que está entardecendo. Então, dá para vocês acompanharem aí pelo menos um vídeo do ancião por dia. Então, a única coisa que eu peço é retribua esse esforço que o ancião está fazendo de levar a informação para você. De que maneira, ancião? Uma dessas maneiras é dando o seu like e a outra é compartilhando com o maior número de você, de pessoas que você puder. Faça essa mensagem se espalhar aí na África. Faça essa mensagem se espalhar aí em Portugal, Espanha, Itália e em todos os lugares onde a nossa língua pode ser compreensível. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Estejam na graça e na paz de Jesus. Amanhã a gente vai estar nesse horário falando novamente, meio dia e meio, aproximadamente, mas hoje temos vídeo aí em horário do Brasil à tardezinha e ainda à noite. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de Jesus.